E Ele está em nós. Neste momento acontece uma missa campal aqui no ato da Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, que daqui a pouco serão colocadas nos ostensórios, que está sendo celebrada pelo Bispo da Diocese de Criagia, Dom Sebastião Lima Duarte, as lideranças, o povo de Deus, e há centenas de pessoas na realidade, sairão daqui para as parólicas, de quatro paróquias da matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, também da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, da paróquia de São Benedito, da paróquia Nossa Senhora das Graças, e neste momento, os padres e os diáconos estão aqui presentes, de cada paróquia dessa, junto com a comunidade, e lembrando que esta celebração, ela remonta ao século XIII e depois de Cristo, e é uma determinação do direito canônico, que o Bispo de Ocesano proceda à realização desta missa e também da procissão, São cinco procissões que vão ser realizadas, cada uma se sentindo em direção daqui a pouco à sua paróquia com o Santíssimo. Primeiramente vai sair a paróquia de Nossa Senhora das Graças, as coroinhas, os ministros daquela paróquia, o diácono, o padre, e vão até a comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No caminho vocês vão rezando, cantando, adorando, meditando, bem-dizendo a Deus pela presença real de Jesus na Eucaristia. Logo em seguida será Nazaré, depois São Benedito, Matriz, e por último a Catedral. Façamos com muito amor, com muita dedicação, com muita piedade e com muita fé e Jesus presente na hóstia conselhada. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuí o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear aqui na Terra pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Nós queremos agradecer, também agradecer muito a presença de vocês, agradecer as equipes que nos ajudaram a viver este momento, a equipe de comunicação, a equipe de infraestrutura. A gente vai descer agora neste momento e mostrar um pouco aqui que foi confeccionado um tapete que este ano foi feito, inclusive, com areia. Olha só, um tapete muito bonito por onde vai passar daqui a pouco a procissão. a polícia militar. Olha só, um tapete de 40 metros que foi construído aqui pelas pessoas que fazem parte da paróquia. Todo ele feito de areia e sal também. E dessa forma, nos ajuda a bem realizar este dia de Corpus Christi. Agradecer a todos vocês que ajudaram a conduzir os bancos de dentro da igreja para fora e que vão ajudar também a colocar para dentro os bancos, as cadeiras. Agradecer os coroinhas, os ministros, os nossos diáconos, os padres aqui presentes. Agradecer o pessoal da liturgia aqui, imediata, com a gente. Muito obrigado, a equipe de liturgia e canta e música que vocês trabalharam bem e fizeram muito bem. Deus foi bendito, foi louvado através de tudo aquilo que a gente...